Boa noite, galera! Boa noite! Lindo! Quem disse isso? Você tá maluca, menina? Ele já tem dona, tá? Bom, nós somos a banda JP10, eu espero que vocês curtam o show! Lindo, o show vai começar, você não tá empolgada, não? Você fica comigo! Lindo! Que fica comigo o quê, menina? Você não tá vendo a namorada do vocalista aqui? Dá a minha volta e vai embora, lá? Lindo, tá? Bem perguntada! Nossa, o JP faz bastante sucesso com as fãs da banda. É, parece que sim, mas tudo bem, né, gente? Ninguém é obrigado a saber que a gente tá namorando. Entente, pernas, bandeiras, bomba e brilho de pago O sol nas bancas de revista Me enche de alegria De preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor, eu vou Por que não? 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 Antes de continuar, eu queria falar uma coisa pra vocês. Essa música é pra minha namorada. Millie, essa é pra você. Olha, Millie. Eu te vi passar por mim E sem saber você me fez Tão bem te ver me fez tão bem É, eu vou buscar você E quando me olhar vai ver Eu vou te fazer feliz também Que é pra ser assim Vem comigo, vem até o fim Tudo vai mudar E ficar cada vez melhor Nossa, já acabou Rápido, né? É, eu acho que já Mais um! Quem está fazendo, Bia? Show de rock é assim Você grita e resta, acompanha Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Tá bom, tá bom O show vai continuar Mas antes eu quero ela aqui em cima comigo Tá falando de quem? Da Millie, né? Eu não quero subir lá em cima não Vai logo, Millie É uma oportunidade única Não tô afim Millie, é você mesma Não adianta se esconder Vai logo, Millie Ô Millie, se você não vier O pessoal vai achar que a minha namorada não gosta de mim Millie, tá bom Millie Põe, põe, põe Pessoal, essa aqui é a minha namorada, Millie Olha, João, a melhor eu ir, tá? Ai, caramba Ele beijou a Millie Ela não esperava isso O que é isso? E ela não ficou nem um pouco feliz Millie, canta essa música comigo Millie 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 Galera, galera, galera Desculpa o transtorno aí O show vai continuar Ainda 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 Tchau, tchau.